Ó, vamos lá, vamos ter uma conversite aqui, o negócio é o seguinte, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo da série mais difícil no Bloxfruit Então se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, ativa a notificação e compartilha este vídeo com um amigo E mano, no último vídeo aí a gente teve a falsa logue aqui no canal, onde basicamente eu tô usando a chope, mano Que é a fruta que eu não tomo dano aqui, né, pros espada man, espada one, espada when the espada E velho, isso é muito bom porque vocês estão ligados, né, que mano, a gente não toma dano, não tá dano, daquele jeitão Tortante pra esquerda, e velho, o negócio é o seguinte, contudo, porém, todavia, mano, isso aqui é muito bom por alguns aspectos Primeiramente, quais são desses aspectos os quais eu estou falando pra vocês Ter a chope, que é a fruta do bug, o pirata bug, porque ele fala meio assim, eu não sei se eu tô imitando bem, eu vou uma pampa É mais ou menos assim a dublagem dele, mano, muito zica, velho Mas a gente não tá aqui pra falar do bug, mas sim da fruta dele, que é essa daqui, que mano Ela nos dá várias habilidades e mano, tem a festa aqui, ó, que deixa o bichão louco, tem o soco Mas o que vale mais a pena pra gente é descer ele da porrada E mano, isso, como eu disse pra vocês, nos dá algumas liberdade, nos dá algumas opções, nos dá alguns divertimentos Se é que eu posso falar desse jeito Basicamente, a gente consegue fazer uma coisa, a gente consegue testar o que quisermos O que eu quero, o que eu posso, o que eu consigo, eu posso fazer agora Além de que tá muito mais fácil de eu upar, mas tri tá muito mais fácil de eu upar o meu level Mas, mas, porém, contudo, todavia Eu não sei até quando a gente vai aguentar, né Mano, nem tudo na vida são flores Provavelmente, mano Loguia, loguia e chope é chope, né mano Então, né, é daquele jeito que a gente gosta Então, o negócio é o seguinte, o que que tá acontecendo? É, a gente consegue upar bem mais fácil Eu queria pegar o de água ali na Black Lag pra já ir já, é, meio que despertando Porque vocês estão ligados que precisa usar mais de 50 vezes ou 100 vezes, alguma coisa assim Pra que a gente consiga ativar nas duas pernas, né Porque ativa só apenas em uma Mas, com tudo isso, eu posso fazer alguns testes De pegar um novo estilo de luta Exatamente, eu tô pensando em trocar o Black Lag Mas por que, João, você tá pensando em trocar o Black Lag, mano? Vamos lá Vou dar uma pequena aula pra vocês agora Não sei se isso vai fazer muito sentido na minha cabeça Na cabeça de vocês Mas na minha faz bastante Eu tô aqui em Maestria 122 Por hit, com a capa, né Deixa eu ativar a capa aqui, ó 197 de dano Isso, Maestria 122 Eu estava pensando em pegar o estilo de luta elétrico pra substituir o Black Lag Por quê? Porque, mano, o Black Lag, ele tem a V2 E o estilo elétrico não tem É, eu acredito que por causa disso, o estilo de luta elétrico, ele ainda acaba sendo um pouquinho mais forte Por não ter o como despertar Porque o despertar seria, tipo, o mais avançado O mais... o melhorado daquela habilidade ao qual, né A gente tem Tipo assim, eu não sei se é bem despertado que eu posso chamar Mas, né, Black Lag e V2 Vamos dizer assim, né O Black Lag melhorado Então, é... Eu basicamente, eu tenho essa opção Eu consigo fazer isso, né Consigo pegar o Black Lag V2 ali, né No... 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 daqueles jeitones E... pra pegar o Black Lag eu preciso ir pro outro mundo Mano, tem um monte de coisa E... é treta E além de tudo, a gente consegue pegar um estilo de luta Que é muito bom pra gente até pegar o Black Lag V2 Que é o Super Uma Então, pra poder pegar o Super Uma A gente precisa de outros estilos de luta Na Maestria 300 O Black Lag ainda, mano, tá 124 Então, a gente teria que pegar mais E... pegar o Super Uma É algo complicado E... eu penso... com tudo isso, porém, todavia Eu cheguei a alguns... alguns... algumas regras Pra essa série ser considerada completa O primeiro e o mais importante É que nós cheguemos ao level máximo E... que a gente consiga É... pegar todos os estilos de luta E desbloquear todas as habilidades Então... Dragon Breath Elétrico Sharkman Karate Black Lag Super Uma Sharkman Karate V2 e Black Lag V2 São estilos de lutas que a gente tem que pegar aí Pra isso funcionar E também a gente tem que despertar Todas as frutas que são Para Messia ou Zoa A gente não pode fazer com nenhuma login Então, Light não rola Ice não rola Pera... Flame não rola Light não... Mano, todas são logo... Pera... As únicas que não são É a Doug E a Terremoto Porque, mano... Pegar a Logie aí já perde o... A essência aqui, né? Cês tão ligado? Então vai ser essa a nossa nova regrinha Porque, mano... A gente precisa ter um tchá, né? Precisa ter... E além de tudo Nós precisamos derrotar todos os bosses, né? Mas, mano... Todos os bosses aí O papai, né? Vai derrotar Inclusive... Eu queria muito conseguir Liberar o Haki da Visão Pra nós já poderem ir nos upando Só que, mano... Pra poder liberar o Haki da Visão A gente vai ter que derrotar o Ruivo, né? O Shanks E... Nossa, deixa eu ativar o Haki aqui Senão... Não, o Haki não A capa, né? Então eu vou ficar aqui também Nossa, já tô dando 200 de dano Mas a gente precisa derrotar Ele precisa ter level 300 Mas, mano... É... Não vou ficar muito... Me enrolando Eu vou terminar de derrotar esses daqui Eu já consigo upar mais Caramba, mano Soltou o pano estilo de luta E que se exploda Sem consequência, mano Eu quero dar dano Eu quero dar dano, mano Eu não... Tipo assim... Eu posso apanhar, mano Que que adianta? Que que adianta? Que se eu morro É melhor eu dar mais dano Que no tempo que eu apanho Eu dou dano... Suficiente pra matar Tá ligado? Sei lá Minha cabeça Que você tá sentindo Mas vamos lá, ó Rebem o Tante na porrada E... Vrauli Pronto, pronto Tudo derrotadinho Tudo derrotadão Aqui, ó Tudo certo 299 E Vrauli Na Diagoleta Agora Vamos pegar aqui Agora que eu estou aqui embaixo Eu vou fazer o que? Eu vou vir atrás dessa pedra Nessa pedra aqui Tem um cara muito doido, mano Vocês vão entender Por que que eu falo Que é um cara muito doido Aqui, ó Olha ali Olha ali Ele é um gato, mano Ele é um gato Enfim E ele vem do estilo de luta elétrico Por 500 mil? Ah, não 500 mil? Ah, não Agora eu fiquei triste, mano 500 mil, cara Eu estou com 237 Estou achando que eu estou abalante Aqui no rolê Não, fiquei triste agora, mano Fiquei triste Achei que eu ia estar estouradão no norte Mas não fiquei, velho Mas não fiquei, mano É igual a minha mãe fala Pobre nunca tem vez, mano Sempre se lasca Aqui eu já consigo pegar missão Não, nem pegar missão consigo, velho É level 175, mano Que tristeza, velho Por que, mano? Poxa Estava aqui Lindo Tipo, eu consigo pegar uma grana mais rápido Mas, né Daquele jeito Nossa, agora eu fiquei triste Fiquei tristão Isso me entristeceu, velho Não, mano Nossa, eu estava aqui convicto, mano Mas eu não acredito que isso é tão caro Não, mas Hoje Não, hoje é aquele dia que, mano Eu falo assim Eu preciso comprar alguma coisa Eu preciso ser um pouquinho consumista Isso é muito errado Mas, beleza, né? Eu preciso ser um pouquinhozinho consumista E como eu vou fazer isso? Calme Relaxe Respire Já toma aqui Já toma ele da bicuda E pronto Derrotados Refutados Bom Já que nós não conseguimos comprar o que queríamos Eu tenho uma ideia O problema é que eu acho que essa ideia está um pouco longe, mano Ah, estou nem aí, mano Vou até comprar aqui, ó Um barco caro Vou comprar as de 300 Nossa, mano Fiquei triste agora, hein? Tudo na vida a gente tem que pagar um absurdo Está tudo caro, mano Até os estilos de luta aqui no Blocks Fruit Cadê a promoção? Vou pagar a vista, mano Vou pagar em moeda Vou pagar em beri, parça Tem que ter um desconto aí, mano Senão não dá não Os clientes não vão querer comprar, não, velho Vai para mim, velho O negócio está branco aí Está perrequeado Nossa, mas que porcaria Agora eu fiquei troste, mano Fiquei trostão Mas faz parte, família Faz parte, faz parte Por essa eu não esperava Eu achava que o estilo de luta seria tipo uns 150 mil Se bem que a mais barata é a Black Lag, né? Por isso que talvez ela não seja melhor do que a Elétrica Por causa da questão do preço, né? Mas logo logo a gente consegue pegar a Sharkman Mas eu acho que para pegar a Sharkman é uns 300k Eu não lembro exatamente quanto que é para pegar o Sharkman Karate Mas eu sei que tem seu precinho Tem seus valores Mas uma coisa que eu não aprendi Que eu deveria ter aprendido com o senhorzinho ali É o que nós vamos aprender agora Que isso vai me ajudar muito ali em Skype Por quê? Porque é o que vai me ajudar a me locomover Nossa, eu queria muito o estilo de luta elétrica, mano Eu estou triste, velho Estou triste tipo real Real, real, oficial, mano Mas está bom, né? Está bom Está bom E Spring Deixa eu pegar pelo menos o valor do barco aqui Não, nem o valor do barco, mano Ficou faltando 14 mangos, velho Espera aí não Que eu vou pegar o baú que está aqui, ó Pronto Aí, ó Quem disse que eu não paguei o barco? Pronto Agora eu venho aqui Falo com o velhinho Nós vamos pegar o aprimoramento? Não O aprimoramento é o haki Passos flashes Nossa, é 100 mil, velho Ah, mas o que é um peido Para quem já fez totô, mano? 100k Para quê? Você deve estar se perguntando, mano Isso aqui vai ajudar muito, gente Eu não acredito, velho As coisas estão muito... Tá, 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 mano E, ó O negócio é o seguinte Isso Teleporte Agora nós podemos no teleportar E, velho Já vou reiniciar aqui Para voltar lá Galudão, boladão E no que é que isso vai nos ajudar, João? O que é que isso vai fazer para a gente? O que é que isso vai nos trazer? Mano, mobilidade Mobilidade É a palavra-chave Porque... Nossa, deixa eu pegar o baúzinho aqui, velho Não vou ficar perdendo do baú daqui, não Os baús de Skype é muito bom Só tem isso para falar aí, né? Muito bom aqui, viu? E o que é que rola, mano? Aqui a gente consegue, tipo assim É... Mano, sei lá, ó Consegui subir aqui, entendeu? Então, para ir de uma pedra para outra Isso vai me ajudar para caramba Até mesmo desviar de um ataque Qualquer coisa, mano Já ajuda E talvez eu pare de ficar me matando Suba normal Se bem que ficar se matando É o mais rápido, né? É só o fato de ter a preguiça De ficar indo lá para cima De ficar... Não é a preguiça de ir lá para cima E sim a preguiça de ter que ativar o Haki de novo De ter que ativar a capa de novo Mas, ó Eu estou impressionado Qual a velocidade que eu consegui É... Upar o Haki, mano O Haki está bem upado E logo, logo Eu já consigo todo o poder da Black Lag, né, mano? Ela só faltou ser mais rápida Mas, ó As habilidades dela é muito boa Vou pegar o baúzinho Porque, mano A gente recupera o dinheiro aqui muito rápido O Skypiea, no meu ponto de vista, é claro É... Para mim é um lugar que dá muito dinheiro No meu pensar Dá bastante dinheiro Porque eu renasço Eu posso pegar a missão aqui E tem dois baús para eu poder pegar Eu acho que deve ter até mais, né? Mas eu não vou atrás Deixa eu ver aqui se tem mais Não, acho que aqui são só esses Tem o que spawnar embaixo da casinha Em cima da casinha E outro aquele ali E daí, véi É isso A gente fica pegando aqui os baúzinhos Tem o Anel do Enel Que eu queria comprar Mas eu acho que o Anel do Enel Ele... Ele não faz com que a gente upe o nosso combate O nosso corpo a corpo Eu acho que upa só fruta Então eu preciso tomar cuidado com isso daí, véi E aí, eu tenho que usar os meus ataques Para poder dar mais dano, ó Tome Nossa, mano, ó O pai aqui está bagaçante Tchutcha, tchutcha, tchutcha Tchutcha, tchutcha, tchutcha Tchutcha, tchutcha, tchutcha Ó Um passinho para lá Um passinho para cá Um passinho para lá Um passinho para cá Chama, meu parceiro Só o Porradiones E vamos lá, ó Coisa linda, coisa linda E ó, logo, logo Eu já estou suficiente Para poder liberar ali Nos meninão, hein, mano Mas olha, ó Isso aqui vai me ajudar muito, mano Na hora de puxar os personagens aqui, véi Ficou preso aqui Vem, bichano Já tome, né? Cara, na moral, véi A shop é muito boa, mano Por que eu não estava usando ela antes? É E logo, logo Eu queria muito fazer o teste Para ver se, tipo Se ali eu teria essa logia Esse fake logia, né, mano? Esse efeitozinho brabo demais Mas já acho meio complication Já toma do soco Já toma do outro soco Toma mais soco E vem aqui Ó, mano Nossa, quanto que Mano, ficou 100 XP Para ir para o próximo level E, velho Enquanto isso Tudo vai rolando Eu vou upando, né, mano O estilo de luta Porque, para mim É o que faz mais sentido Nesse momento Não tem outra coisa Que eu vou falar Tipo, ó Isso aqui é melhor Para poder upar Ah, isso aqui é melhor Para... Mano Na minha cabeça Tipo, é o estilo de luta Porque eu tenho mais opções E agora O meu objetivo É juntar grana o suficiente Para poder comprar, né O estilo de luta elétrico Que vai fazer Completa e total diferença Nessa vida amargurada Só os bicudones, ó Não sei? Que coisa maravilhosa Breakdance E vral Rapaz do céu, mano Assim eu fico felizote Felizão, felizão Pior que eu nem... Nossa, eu nem ativei o haki Não, o haki eu tinha ativado A capa preta aqui não É Eu estou vendo que logo, logo Eu vou vazar desses bichinhos aqui, mano E vou para outro lugar Porque aqui já não está dando E, mano Tenho que upar a black lag Para colocar um negócio bonitinho Achou Que eu não sei se eu vou upar Por enquanto eu vou usar As habilidades dela Porque, mano Seria muito bom Se a gente tivesse um estilo de luta Bem upado Porque, ó O dano entra O dano vem O dano vem O dano vem com força Mas família Mano Felizão demais, né E por mais que tenha acontecido As coisas São imprevistos E imprevistos Acontecem Infelizmente É isso Mas, meus amigos Esse foi mais um vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Fua Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON